Agora eu vou cavar aqui Vou encher o caminhão de areia Pode, você está fazendo o que? Eu estou cavando Você vai enterrar seu carro? Você está cavando? Eu estou cavando mesmo O joio, joio que ele está cavando Se eu tirar essa areia Você está espalhando minha areia toda, então? Você vai juntar para o papai? Você vai juntar a areia para o papai? Você está espalhando? Vai, meu filho Aí, seu caminhão está cheio Pode levar seu caminhão Você vai despejar lá onde? Eu vou despejar ele Não, despeja ele, não Eu não vou despejar a areia aqui Vamos começar a despejar ele Manda mais caminhão para mim aí Monta isso aqui para mim encher, para você Monta isso Eu estou despejando aqui em cima Monta seu caminhão, eu vou encher de areia para você Você não está conseguindo consertar não? Consegui Põe ele aqui, para mim encher de areia para você Papazinha Ixi, desmontou Sua unha está com sujeira? Por causa da vida Ixi, está sujeira mesmo Vem cá, dá o carrinho para mim encher de areia Estão me ajudando? Estão me ajudando? Ixi, me arraga, fica prezinhando Pronto, mexeu Agora eu vou despejar a areia É aqui Lama na cara de samba, carinhão É assim Eu vou despejar a areia Eu vou despejar a areia